Eu tava indo embora de casa e apenas te abracei Com você aprendi que eu devo ser feliz Que eu deveria lutar e ser quem eu sempre quis Cada lágrima que me rolou em seu rosto É, eu vou te fazer sorrir É, qualquer dia pareço no almoço Mas agora eu não posso desistir Só quero te dizer que eu vou Eu vou voltar pra casa um dia eu vou Mas hoje eu vou lutar Sonhei, agora eu quero aproveitar Eu vou, eu vou voltar pra casa um dia eu vou Mas hoje eu tô aqui feliz Tô fazendo o que eu sempre quiser Oh, mas lembra aquele dia na sala Quando eu te falei Eu tava indo embora de casa e apenas te abracei Com você aprendi que eu devo ser feliz Que eu deveria lutar e ser quem eu sempre quis E cada lágrima que me rolou em seu rosto É, eu vou te fazer sorrir É, eu vou voltar pra casa um dia eu vou Mas agora eu não posso desistir Só quero te dizer que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou voltar pra casa um dia eu vou Mas hoje eu vou lutar Sonhei, agora eu quero aproveitar Eu vou, eu vou, eu vou voltar pra casa um dia eu vou Mas hoje eu tô aqui feliz Tô fazendo o que eu sempre quis Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou voltar pra casa Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou voltar pra casa um dia eu vou Eu vou, eu vou, eu vou